Onde o auxiliar de serviços, Ayrton Carlos de Souza, 26 anos, foi assassinado a golpes de faca. O acusado, segundo o boletim de ocorrências na polícia, foi um vizinho da vítima, identificado apenas como Danilo. O crime aconteceu na noite desse domingo, no bairro Risoleta Neves, na zona norte de Teresina. Segundo testemunhas, vítima e acusado haviam discutido minutos antes por um motivo banal. Ayrton teria se acalmado e vindo sentar aqui na calçada. Só que Danilo, que estaria embriagado, não fez o mesmo. Ao contrário, foi para casa se armar. Segundo este irmão da vítima, o acusado já teria chegado desferindo os golpes de faca. Tiveram uma discussão, aí depois meu irmão se acalmou mais, foi sentar ali no lugar onde ele foi assassinado. E aí, quando passou alguns minutos, ele já saiu lá de dentro, foi com a faca, já está perfurando ele. Quatro perfurações. Ayrton foi levado para o HUT, mas não resistiu aos ferimentos. O acusado continua foragido. Ele morava nessa casa com a esposa. O assassinato está sendo investigado pelo segundo distrito policial no bairro Primavera. A gente quer justiça. Até agora a gente ainda não viu providência nenhuma da polícia. A polícia ainda não apareceu aqui para dizer nada. A gente está sem saber, notícia alguma da polícia, alguma resposta da polícia. Violência, mais violência. O secretário, o futuro secretário Robert Rios Magalhães, o atual secretário Raimundo Leite, já tem tratado sobre esse assunto, nós conversamos sobre isso. Normalmente há o comparativo. Mas se compararmos o Piauí, Teresina com outros estados, a nossa situação ainda é uma situação tolerável, vamos assim dizer. Mas nós não podemos ficar aceitando isso. Fazer comparação. Essa é uma comparação mórbida. De você ficar comparando uma situação que é cada vez maior de mortes, de assassinatos, de violência na capital. Porque o Maranhão tem mais, porque o Ceará tem mais. Não dá para fazer essa comparação. Mas tem que olhar para a nossa realidade aqui e tentar conter isso. 429 assassinatos no Piauí em 2011. Dá mais de uma morte por dia no estado do Piauí. Gente matada, de morte matada. Para usar uma expressão popular mesmo. Isso não dá para se admitir. Isso num estado que tem um histórico de tranquilidade. A gente sabe que as coisas estão mudando, que o mundo não é mais o mesmo. Mas nem por isso a gente vai ficar aceitando isso com naturalidade. Tem que haver uma reação, uma indignação com relação a esta situação. E isso não pode partir somente das autoridades. Tem que partir de todos nós, como cidadãos, como gente do mundo. Porque a gente está vivendo nesse dia a dia. E eu estou falando de violência em todos os setores. Violência em todas as áreas. A propósito, vamos ter aí no dia 30 de janeiro o Dia Mundial da Não Violência. E eu quero poder amanhã falar um pouco mais sobre isso. E eu quero poder amanhã falar um pouco mais sobre isso.